E aí pessoal, tranquilo? Eu decidi fazer um vídeo diferente, um pouquinho diferente É, eu já, já é tarde, agora já, hoje é sábado, sete e meia da noite quase É, agora que eu consegui tempo, essa semana, de gravar esse vídeo De fazer esse vídeo diferente, eu quero fazer um vídeo de dicas, tá? É, às vezes, as coisas que mais são perguntadas aqui pelos clientes, certo? E, bom, vamos lá É, vou começar, eu vou enumerar as dicas, né? E vou passar todas aí, tá? Nunca, 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 nunca use fonte universal, tá? É, fonte universal, ela tem um problema É, tem um regulador de voltagem nela que costuma queimar E esse regulador de voltagem, quando queima, é, chega a passar, em vez de passar 19 volts 12 volts, é, pro computador, alguns modelos entram 12 volts Entra a tensão da tomada, né? A corrente alternada da tomada Às vezes entra 110 ou 220 Então, dá pra imaginar o que acontece com o computador Quando, quando esse, esse regulador, ele falha ou dá um problema Então, nunca use fonte universal Sempre, pra desktop, principalmente Porque desktop, ele tem uma fonte, uma fonte comum de desktop Um computador comum É, a oscilação, a tensão que ela aguenta oscilante É muito pequena, tá? Então, uma descarga elétrica pode queimá-la Então, sempre use estabilizador ou régua Limpeza de computador, limpeza de notebook, limpeza de desktop É uma manutenção preventiva, tá? É, como trocar o óleo de carro Tem que ser feito Não adianta, ah, eu vou segurar Vou colocar a base por baixo Nada disso é tão eficaz como uma limpeza Quem acompanha os vídeos já viu como é que chega o computador aqui pra mim É, com o estado, né? Como é que chega o estado de obstrução da passagem de ar BGA É, eu falo muito de BGA Essa semana mesmo eu fiz muitos BGA É, BGA Pessoal, só faça o ReBall Ou o ReChip Não vá em assistência Até porque pra mim nem assistência não é amadorismo Né? São amadores, não são profissionais, não são técnicos É, que faz o ME que fala Que é esquentar a placa Ou o ReFlow que também é esquentar a placa Nunca façam isso Esse, essa Medida Né? Essa atitude Só vai Estragar Fazer estragar a placa Diminuir o tempo de vida dela Porque as camadas dela Acaba dando problema As camadas literalmente da placa São oito camadas normalmente As camadas ressecam e dão problema Geralmente quem faz o ReFlow ou o ME não passa nem pela desumidificadora Então acaba danificando a placa Além do que, mesmo que funcione Vai funcionar por pouquíssimo tempo Garanto pra você que não passa de três meses Existem exceções Mas raríssimas exceções Raríssimas Sempre que o computador Desktop Principalmente Começar a desligar Da tela azul Quando você força um pouquinho mais Ele começa a desligar Da tela azul Algum problema nesse sentido Para de usar Leva numa assistência Pra checar se tem algum capacitor queimado Como eu já mostrei em vídeo também Capacitores de placa mãe Fazer uma limpeza Trocar a pasta térmica Checar a capacitor da fonte A fonte ela tem dois capacitores maiores Que faz a filtragem da energia alternada Pra corrente contínua Eu já vi dois Esses dois capacitores principais Queimados E a máquina ainda ligando Tá? Essa semana aconteceu um Chegou um que estava Com o computador Capacitor Um capacitor Estava queimado A máquina ligava Depois de um tempo Ela escurecia a tela Ficava uma tela escura E não ligava mais Era só isso Eu fui lá Troquei O que tinha que trocar A fonte aliás Resolviu o problema Matou o problema Nunca deixe o cabo de energia Perto do fio Do telefone Ou até mesmo da rede Isso causa interferência Porque a corrente é muito maior A tensão é muito maior Isso da interferência Pode derrubar a sua internet Pode causar chiado Então nunca Nunca deixe a parte de energia Perto do fio de telefone Ou da rede Se você Quer que sua bateria dure mais tempo Dure bastante tempo Sempre que você For utilizar na tomada Apenas Só na tomada Por um longo período de tempo E não necessite da bateria Nunca guarde super vazia Em menos de 5 Menos de 10% E nunca guarde cheia Sempre na metade 60 40 a 60% A média Quando chegar nessa porcentagem Da bateria Você vai lá Tira a bateria E guarda Tá E guarda em um local fresco Não guarda em um local quente Pra durar mais Inclusive Até no freezer Seria bom guardar Quanto mais gelado Mais ela segura a carga Bateria é feita de ciclos Normalmente Bateria tem em torno De Tem em torno De 300 a 400 ciclos Isso quer dizer o que? Ela pode ser carregada Em torno de 300 a 400 vezes Algumas exceções Como o Mac Alguns modelos da Samsung Que tem mais Um ciclo maior Mas normalmente é isso Então a bateria Normalmente Dura em torno de Um ano Dois anos Super Se for bem cuidado Três anos É o tempo normal De uma bateria Se o seu computador Começar a pedir Desktop Começar Desktop ou notebook Começar a pedir F1 Na entrada Quando liga a máquina Pressione F1 E ele começar a perder A data E a hora Não começar Não conseguir acessar Sites Facebook Youtube Pessoal Isso aí Geralmente Na maioria das vezes É só a bateria interna É uma peça Super simples Super barata Em torno de 1 a 5 reais A pilha A instalação Aqui na loja Mesoco Em torno de 10 reais Quando é só isso Quanto em outro serviço Eu já troco Sem nenhum custo É uma coisa super simples Então compensa trocar E compensa fazer Porque fica perdendo A configuração toda vez A perda da configuração Influencia não só na data E na hora Influencia outras configurações Do processador Do HD E pode influenciar No desempenho da máquina Então é bom Sempre trocar Quando der esse aviso Desktop Sempre que você tem um computador Onde não tem o PFC ativo A fonte Não tem o PFC ativo Que é a bivoltagem Vamos dizer assim Automática Tem lá a regulagem 110 e 220 Dá uma checada Antes de ligar na tomada E isso é o mais importante Para você não queimar o computador O resto é mais tranquilo Nada vai queimar Não sei que liga Um cabo errado Mas teria que forçar Então descarta Toma cuidado Porque isso é uma coisa Que você pode ligar errado E queimar seu computador Se o computador Está com a voltagem Atrás Escrito 110 Escrito 110 E você ligar no 220 Vai pipocar a fonte Vai queimar a fonte E você vai ter que trocar a fonte Então preste atenção nisso Só aqui eu recebo Muito computador Que vendedor Falou que era um ótimo computador Tá Tenta não confiar Em apenas um vendedor Procura Pesquisa Tá Se informa Porque tem muita máquina aí Que é processador Soldado na placa Que as vezes é só o processador Não tem nem ponte norte É um computador super fraco E o vendedor diz Que você pode rodar até Battlefield 4 nele Rodar AutoCAD nele Fazer projeto nele É mentira Tá Tem que tomar cuidado com isso aí Que infelizmente hoje no mercado Tem máquina de De um nicho Pra clientes Super exigentes Super exigentes Que precisam Pra trabalhar Às vezes Ou pra jogar E tem máquina Que mal roda Vídeo no YouTube É uma verdade Isso Tá Então Então tem que tomar cuidado Pesquisa antes De comprar máquina Porque depois Você vai comprar uma máquina Que não vai rodar o que você quer Mas o vendedor Disse que roda Porque o trabalho do vendedor é esse Aí não vai ter como voltar atrás Tá Então toma cuidado com isso aí Cuidado com a instalação De alguns programas na internet Se tratando principalmente Do sistema operacional Windows Hoje em dia Empresas grandes Que fabricam vírus Que fabricam spyware Que fabricam adwords Elas tem Parceria com empresas grandes Pra você baixar o programa E junto do programa Vira algum spyware Ou algum vírus Um exemplo simples Baixe aqui www.baixaque.com.br É um site É um site Super conceituado Quando saiu Hoje em dia Quando você vai baixar uma coisa Vem pelo menos Três programas Vinculados Aquele programa Que você quer baixar Tá Que você vai baixar E normalmente Os programas são Toe bars Spyware Vírus Tudo vinculado No mesmo programa Então toma cuidado Na hora que for baixar No mínimo Se você quer baixar Uma coisa que seja arriscada Por exemplo Por exemplo Um programa de baixar a música É uma coisa legal Gente É ilegal A não ser que seja um iTunes Óbvio que você vai pagar Pra você ter a música Mas tem o direito De autorais Embutidos no rolê da música Mas um Atube Por exemplo Um outro programa Que baixa gratuitamente É óbvio Que é ilegal Se é ilegal Se é ilegal É... Você vai instalar o programa E junto com o programa Vai ter outros programas vinculados Que são vírus Spyware Tá Isso Isso tem que tomar muito cuidado Porque está infestado A internet Tem empresa grande Que a gente usa Todo dia E que já chegou A ter problemas Com isso É... Foi lá Ela vinculou O programa Usual Né... Do dia a dia A um Spyware Quando você instalava Vai entombar Vem tudo Isso danifica o desempenho Da máquina Estraga o desempenho Da máquina Você tem notebook É... E a carcaça Quebrou É... A dobradiça Quebrou Ele não está abrindo direito Ele está muito duro Pra abrir Ele está conseguindo Mas está muito duro Pra abrir Leva numa assistência Gente É melhor prevenir Do que pagar Um valor muito maior Depois Pra fazer o reparo Normalmente Carcaça quebra Já mostrei Alguns vídeos Carcaça quebra É... Porque está muito duro De abrir E fechar a tela E acaba quebrando A carcaça E às vezes É uma carcaça Que é muito difícil De encontrar Ou é muito difícil De recuperar Às vezes Quebra dobradiça Que é um tipo De... Às vezes A dobrada Se tem um material Que não permite solda Então vai ter que trocar As duas Então começou a ficar duro Começou a quebrar Ou já está quebrado Não fica usando não Porque isso aí Além de danificar O outro lado Da carcaça Que às vezes Pode não ter quebrado Também danifica Cabo flat Danifica O cabo da wireless Porque a antena Da wireless Fica acima da tela É... Então acaba danificando Outras coisas Além de tela Também A própria tela Que é sensível A tela é um material É um produto sensível Tem que tomar cuidado Então começou a dar problema A gente leva uma assistência Não perde tempo não Porque senão Por mais que computador O computador tem Comentador barato Hoje Nem todos Que tem São de qualidade E querendo ou não É um bem Você pagou Para aquilo E quer no mínimo Que dure Mas tem que fazer Manutenção Ó Aqui Já aconteceu Algumas vezes De cliente levar Minha assistência técnica E o computador Não dá reparo Aí o cara vai lá Tem que trocar A placa-mãe A placa-mãe nova É mil reais Às vezes é até mais caro Que o computador Já aconteceu Isso umas cinco vezes Aqui E todas as vezes Para vocês terem ideia Todas as vezes Que isso aconteceu A máquina chegou Aqui na assistência E deu o conserto Só que quando Eu consertei a placa Já vi HD trocado Com problema Tela Com problema Aconteceu recentemente Um mês retrasado Eu acho Há dois meses atrás Aconteceu isso Eu consertei a placa E a tela Quando liguei A tela Toda problemática Toda Cheia de interferência Com cores zoadas Então Tinha sido trocado Eu não desmontei A parte de cima Eu chamei o cliente O cliente veio Na hora que ele veio Eu falei Vamos desmontar a parte de cima Aqui tem câmera Então assim Eu mostrei para ele Que nada tinha sido aberto antes Na hora que eu desmontei a tela Eu vi no cabo flat Que vai ligado a tela Ele tem um adesivo Que vai em ring Então assim Se é desmontado Se é tirado Dá para ver Porque o adesivo Ele não volta a forma que era E Tinha sido trocado Tá Então sempre que você levar Numa assistência técnica E não der conserto Ou às vezes O conserto Fica muito oneroso Dá uma checada Dá uma checada Nos parafusos da tela Nas borrachinhas Da tela De enfeite Da tela No HD Dá uma checada Ver se nada foi trocado Infelizmente Eu tenho que dar esse aviso Porque tem muitas assistências Que são mau caráter Infelizmente Porque acaba queimando A nossa área Queimando Quem trabalha sério Como eu Como a minha empresa Os funcionários aqui Então Dá uma checada Gente É bom Leva alguém de confiança Dá uma olhada No hotel Além nada Uma coisa que acho que Acho que as pessoas Não querem acreditar Pessoal 90% Das coisas Tecnológicas São feitas Na China Tá Então não é Vai chegar Numa assistência Falar assim Pô Essa placa mãe Esse Playstation 4 Por exemplo Que eu vendo Playstation 4 Esse Playstation 4 Foi fabricado Na China Sim Todos são fabricados Na China Todos Todos A bateria caiu aqui Todos são fabricados Na China O meu iPhone Tô gravando aqui Tô usando o aplicativo Da GoPro O meu iPhone Foi fabricado na China Monitor É tudo na China Mão de obra é barata Gente Então é na China Os produtos chegam A matéria-prima Chega E lá é produzido E a mão de obra é barata E não é por isso Que é de pior qualidade Tá Infelizmente no Brasil Por exemplo Tivemos o caso Recentemente Da Nintendo Tirando o corpo fora Saiu do Brasil Pra ser um Não tem mais Distribuidor Real aqui no Brasil Por que? Por conta de carga tributária Então gente Não é porque é fabricado lá Que é de má qualidade Pelo contrário É muito melhor que fosse aqui Porque se fosse aqui Um computador Que hoje Sai por 2 mil reais Um notebook Sai por 2 mil reais Fosse produzido aqui Sairia por 5 mil Com tanta carga tributária Tá Então 90% das coisas tecnológicas São fabricadas na China E nem é por isso Nem por isso São coisas piores Tá Não é original E falsificado É produzido na China Certo? Assim como Praticamente tudo no mundo Tudo que existe no mundo Sempre tem coisa De primeira linha De segunda linha E de terceira linha Tá Eu falo isso principalmente Que está no notebook Não é porque Um notebook custa 700 reais Que é um notebook De primeira linha Já ressalto Já falei isso algumas vezes Vou ressaltar de novo Pessoal Acho que muita gente Não ouve Essa dica de técnico Mas é importante Ressaltar isso também Pessoal Nunca use notebook Em cima de cama Em cima de pano Ou no colo Tá Porque isso danifica muito A vida útil do computador Às vezes o computador É pra durar quatro anos Três anos Ele dura um Aí você vai Na assistência Fala Esse notebook não presta Porque não durou nada Às vezes é você Que não está sabendo usar E isso danifica o computador E pro homem Isso causa esterilidade Tá O homem pode ficar estéreo Por causa disso Certo? Porque isso aí Mata os espermatozoides O calor do notebook Mata os espermatozoides Pode causar esterilidade Tá Então tem que tomar mais cuidado Ainda pra quem Pra quem quer ter filho Sempre que o notebook molhar Mesmo que ele continue funcionando Leva numa assistência Pede pra lavar a placa E secar a placa O notebook A água A água A água doce Ela não conduz A eletricidade Tá Então dificilmente Vai derramar água Ele vai sair pipocando Faísca Algo do tipo Até porque o notebook Ele não tem nem intenção Pra isso Mas ele mesmo Que for desktop Ele não vai fazer isso Ele vai continuar funcionando Só que Tanto que na internet Tem alguns vídeos aí Do pessoal jogando Um computador desktop Ligado E jogando água Da mangueira Vai funcionar normal Normalzinho Sem problema Tem até computador Mergulhado Em um aquário E o pessoal usando normal Funciona Só porque a água Voltando pra notebook A água Ela tem sais Sais minerais E esses sais Quando a água Seca Os sais ficam E o sal Oxida Qualquer coisa Ele oxida Seja Aquela panela De inox Seja qualquer coisa Ele vai oxidar Com o tempo Então vai estragar A placa E perder a placa Por uma besteira Molhou Leva uma assistência Pede uma limpeza Uma limpeza Eu creio Aqui pra mim Uma limpeza geral No notebook Eu cobro 50 reais Eu creio Que acho que a média É essa A gente cobra mais A gente duvida Que alguém cobre menos Mas Leva uma assistência E pede uma limpeza geral Se molhou Pessoal Não 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 use um secador No teclado Não coloque o secador No teclado Pra secar O teclado É feito de plástico O calor do secador Vai Derreter as teclas E vai derreter a membrana Molhou Deixa secar Tira o teclado Deixa secar E torce Para não queimar Não tem mais nada Que não possa Que você possa fazer É só isso Não joga o secador Não Não Liga o secador No teclado Porque vai Entortar todas as teclas E mesmo que não entorte A membrana vai pro espaço Então não faça isso Por favor Porque chega aqui muitos Que usam o secador E perdeu o teclado Que as vezes nem precisava Placa de vídeo Pra desktop Que seja DDR5 Não tem nada a ver Com a memória Do computador Pessoal As vezes eu quero vender Uma placa DDR5 Aqui Que tem uma velocidade maior O cliente fala Ah mas o meu computador É DDR3 Não tem nada a ver Quando uma máquina É formatada Mesmo que saia Com antivírus Antivírus Não é o salvador De máquina Ele auxilia muito Se não tivesse Antivírus Seria muito pior Mas antivírus Não faz tudo Se a máquina Foi formatada Toma cuidado Com o que acessa Toma cuidado Com o que instala Porque se entrar Em site suspeito Site pornográfico Programa Ganhe dinheiro Sem sair de casa Esses links Pessoal Vai formatar Em Vai formatar 7 horas da noite E 7 e 10 da noite Vai precisar formatar de novo Pelo fato do Windows Seu sistema mais utilizado No mundo O sistema operacional Mais utilizado Do mundo Ele é muito mais vulnerável Existe muito mais vírus Para ele Do que para qualquer outro Sistema operacional Antivírus Te auxilia muito Mas Não é a solução De qualquer E você não está seguro 100% Se tratando de vírus Para sistema operacional Não Não adianta Colocar mais de um Antivírus No computador Isso faz Piorar o desempenho Além de Tornar Os antivírus Ineficazes Se sua máquina Foi infectada Com um vírus Não importa Assim como o vírus Para o ser humano A primeira coisa Que o vírus faz É ir na defesa E se multiplicar Então se entrou Um vírus Bota certeza Que em 10 minutos Pode ter 40 vírus Na máquina De acordo com o que você Vai executando as coisas O vírus vai se multiplicando Naqueles executáveis Se o seu notebook Se você Quebrou a tela Do seu notebook Compensa consertar A não ser que Obviamente Você leva uma assistência Autorizada Porque na assistência É muito cara E não compensa Mas compensa Trocar a tela Se você levar Numa assistência técnica Que faça Esse tipo de serviço Tela É um tipo De produto Que O dano Causado nela É Usual É do uso É o usuário Então não importa Se a máquina Custa 100 reais Ou se a máquina Custa 5 mil reais Se quebrou a tela Foi o usuário Que causou essa quebra Então compensa Não é um defeito De fábrica Não é um defeito Que vai voltar A não ser que você Quebra de novo Mas então compensa Fazer a substituição Da tela sim Quando você vai Consertar um computador O preço do conserto Gente Não é baseado No preço De um novo De 700 reais Computador Geralmente Que pelo menos Aqui eu conserto São computadores Com melhor qualidade Que as pessoas Autorizam Os clientes Autorizam o conserto São computadores Que valem Mais do que 700 reais Então Não adianta Chegar na assistência E falar assim O conserto Ficou 300 Ah mas por 700 Eu compro o novo Ok Mas pode comprar o novo Só que não pode durar Nem a metade Do que vai durar Se consertar o seu Além do que Comprando uns 700 reais Dificilmente Você vai ter um desempenho Bom para qualquer tipo De uso Para o computador Por último Pessoal Não existe Computador ruim Não existe Notebook ruim Não existe Desk top ruim Não existe All in one ruim Isso Depende do usuário Não adianta Um usuário Comprar um computador De 40 mil reais Para ficar jogando Paciência Spider Não tem sentido E também Não adianta A pessoa comprar Um computador De 300 reais Para querer Jogar Battlefield Para querer Jogar Qualquer outro jogo Que pese Para querer Rodar AutoCAD Para desenhar Projetos na AutoCAD Certo? Então Não existe Computador ruim Depende do seu uso Para o que você Quer o computador Beleza pessoal Acho que Foram Algumas dicas Pois Se o pessoal Gostar Eu volto Com mais algumas coisas Tem muita coisa Para passar E muita coisa Mas o vídeo Está até um pouco grande Espero que tenham gostado Se gostou Dá uma curtida Compartilhe Para ajudar O nosso trabalho A divulgar O nosso trabalho Vamos lá